O campus da UNIR de Rolim de Moura está realizando nos dias 7 e 8 de novembro o seminário de povos afro-brasileiros no município. É um evento que a cada ano o professor Nelby, que chama, ele é um militante da causa, é um professor negro e ele se envolve em vários movimentos sociais. Uma das causas que ele defende é a luta contra o preconceito sobre o negro, os estereótipos que a sociedade impõe sobre o segmento negro. Então, junto a esse evento tem mais três professores que estão colaborando nessa coordenação, mas ele é a pessoa principal que chamou os colegas para ajudar a coordenar esse evento. Então, um evento que ele vem organizando desde o semestre passado e só deu para ser realizado agora, mas é até interessante que está próximo a data do dia 20 de novembro, que é o dia da consciência negra. Esse evento envolve professores daqui da própria universidade, mas há convidados que vêm de outras localidades. Então, como vocês estão vendo aqui no espaço, ele, junto aos outros coordenadores, organizou de uma forma que fica bem caracterizada a questão da cultura afro-brasileira. Inclusive, muitos objetos que estão aí, o professor que é responsável, a gente chama, inclusive, o Museu do Professor Everald, do Museu Africano, ele vai falar sobre isso, porque ele adquire peças que ele próprio foi à África e trouxe de lá e recebe alguns pelo correio. Então, ele está criando um acervo e ele sempre está presente, ele é um dos coordenadores. Então, é com muito prazer também que estou colaborando neste evento e tem muitos acadêmicos que estão nessa atividade, como vocês estão vendo. É uma extensão universitária que é não só para os acadêmicos, mas para pessoas da comunidade, como nós temos presente aí, pessoas que são da comunidade, não são estudantes daqui da universidade. E é trazer esse esclarecimento sobre a vida do negro desde a chegada deles no Brasil e as temáticas, elas são abrangentes, porque discute o negro desde as condições atuais de preconceito e desde a sua escravidão, que foi a partir do século XV. Então, as abordagens vão mostrando quais são os caminhos, como hoje foi discutido, lemas e dilemas dos negros, em relação aos negros, qual é a visão do marxismo em torno disso. E agora a mesa que está em debate é sobre o livro didático e a literatura, a presença do negro no livro didático e na literatura, de que forma é tratado. Então, são temáticas que vão esclarecer, ajudar a colaborar na formação de professores e esclarecer a comunidade, professores que vão trabalhar com crianças, com jovens e com adultos, e a comunidade que queira compreender melhor a problemática do negro no Brasil e a discussão se eleva até a outras partes do mundo em torno da questão da escravidão, o que chama de escravidão moderna, que ela persiste até hoje. Recentemente, no ano passado, foi trabalhada aqui na região norte a questão da escravidão, que envolve pessoas trabalhando na lavoura, nos latifúngios, no agronegócio, pessoas de várias etnias, inclusive o negro. Então, a discussão é para desvendar muitos preconceitos e estereótipos que se impõem sobre a raça negra, ver a questão das diferenças, o porquê dessas diferenças, as diferenças sociais, as diferenças étnicas, de onde, como se pode compreender isso aí, e como se trabalhar em sala de aula com essas questões. Além de palestras e várias mesas redondas, o seminário oferece minicursos para aqueles que desejam se munir de mais conhecimento. E vamos estar tendo minicursos falando sobre, principalmente, formas de se estar ensinando essa temática dos negros dentro da escola. Vamos estar tendo alguns minicursos sobre representações midiáticas dos negros e racismo, vamos estar tendo minicursos com representações culturais, como a capoeira, e alguns minicursos como representações artísticas, como a artistência. E também alguns minicursos sobre lendas iorubanas, que é aquela questão da cultura africana dentro do nosso país, que ela está muito mais presente do que a gente pensa, tanto na língua quanto na cultura em si. Eu, como estudante de História, futuro professor, esse tipo de evento é extremamente importante para a gente estar entendendo a construção dos processos que nos trouxeram até aqui. Porque a nossa sociedade é extremamente baseada na questão de preconceitos e do preconceito em si no Brasil. O Brasil, assustadoramente, a gente tem os indícios de que mais de 50% da população afirma que existe racismo no Brasil, só que mais de 90% diz que não cometeu racismo em nenhum momento da sua vida. Então, esses são dados para a gente pensar como é que o racismo está, muitas vezes, dentro da estrutura da nossa sociedade, da forma como nós fazemos as coisas, de uma forma que a gente nem percebe. Eventos assim são muito importantes para a gente estar entendendo a construção desses processos, a gente poder estar entendendo como que nós estamos aqui hoje em dia, e que isso não é algo que veio para a gente naturalizado, que a gente simplesmente nasceu assim. Todos os processos são construídos, e entender a forma como eles foram construídos é importante para a gente entender que eles também podem ser desconstruídos. Então, eventos assim são extremamente importantes para a gente estar entendendo perspectivas e entender também de onde nós viemos. Porque tem sempre aquele mito de que somos mais descendentes dos europeus do que do restante, mas o nosso sangue corre muito mais, nossas veias correm muito mais o sangue dos africanos, dos indígenas, e principalmente dos negros. E aí Obrigado.